Hoje eu estou de volta para fazer mais uma manutenção numa placa de alimentação EF733, uma placa da Dahao. Certamente se você tem uma máquina de bordar chinesa, ela utiliza essa placa de alimentação. É uma placa muito comum e é muito comum também ela apresentar alguns problemas nos motores de troca de cor e também no motor do corte de linha, por exemplo. Muitas vezes ela perde o controle e passa a alimentar o motor de troca de cor diretamente. Claro que quando isso acontece o motor, por exemplo, pode ir para a agulha 1 e ficar tentando ainda assim passar da agulha 1. Como tem o final do curso, ele vai esforçar até queimar. Ou ele poderia fazer também o contrário, ir até a agulha 12 e se esforçar até queimar. Tem um problema também no motor do corte, por exemplo, do puxa-fio. Ele vai ficar esquentando, esquentando, esquentando até queimar. E por isso nós vamos tratar essa placa. Muitas vezes também ele apresenta problema nos capacitores e em vários outros componentes dessa placa. Então se você tem uma máquina de bordar chinesa que utiliza a placa EF733, certamente, principalmente nos tempos atuais, isso é uma coisa que eu falei em vários vídeos meus aqui no canal. Anteriormente, as máquinas chinesas, alcançando os seus 10 anos de vida, elas têm apresentado muitos problemas eletrônicos. Então, possivelmente, nos próximos meses, ou talvez você já esteja precisando também de uma revisão nessa placa tão importante para o funcionamento da sua máquina. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Pronto, manutenção feita. Agora é hora de testar para a gente ver se a manutenção e se essa revisão, ela teve sucesso. E se você tem problemas semelhantes, você pode entrar em contato comigo, telefone, WhatsApp, está na descrição desse vídeo e basicamente nós teremos a possibilidade de ajudar você também a fazer esse reparo aí na sua placa, ok? Vamos lá testar agora. Vamos lá testar agora.